Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. As agências da Caixa abriram mais cedo nesta segunda-feira para saques de contas inativas do FGTS. No sábado, as agências também funcionaram, tudo para facilitar a vida dos trabalhadores que tinham dinheiro a sacar. O saque da última etapa das contas inativas do FGTS movimentou as agências da Caixa. E junto com o dinheiro, as pessoas saem daqui cheias de planos. Pagar conta, ver se sobra um dinheirinho para guardar para as férias, né? Aqui está as contas. Tentando juntar para trocar o carro. Materiais para reforma. Cimenta, tinta, areia. Os trabalhadores nascidos em dezembro já podem sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Os valores vão estar disponíveis até o dia 31 de julho. A expectativa é que 2,5 milhões de brasileiros compareçam às agências da Caixa Econômica Federal. Nesta etapa, devem ser liberados 3,5 bilhões de reais. Até junho, já foram pagos quase 40 bilhões de reais relativos às contas inativas do FGTS. Cerca de 22,5 milhões de pessoas já foram beneficiadas. Isso representa 95,8% do total previsto pelo governo. O prazo para todos os trabalhadores acaba no dia 31 de julho. Quem não sacar, não perde o dinheiro. Ele continua na conta do trabalhador, mas só vai poder ser retirado nos casos previstos na lei. O vice-presidente de tecnologia da Caixa, José Irado, considerou que a ação foi um sucesso e que contribuiu muito para a economia brasileira. Os resultados na economia são visíveis. Houve uma melhora e essa melhora se traduz em uma parte desse dinheiro do FGTS que ingressou na economia. O acesso à meia entrada em eventos artísticos, culturais e esportivos, além de descontos ou mesmo gratuidade em viagens interestaduais, é direito dos jovens de famílias mais pobres, entre 15 e 29 anos. O acesso ao benefício é garantido por meio do programa ID Jovem. Nós vamos saber um pouco mais sobre esse assunto com o secretário nacional de juventude, Francisco de Assis Costa Filho, que está ao vivo no programa A Voz do Brasil. Vamos então acompanhar. ... documento pagarão a metade do preço nos eventos artísticos, esportivos e culturais. Ou seja, no circo, no cinema, no teatro, no parque de diversão, no show cultural, na atividade esportiva, o valor cobrado para o público em geral, esses jovens que têm a identidade jovem, pagarão a metade do preço. E mais, direito em passagens interestaduais. São quatro vagas. Duas gratuitas, preenche dessas vagas, mais duas pela metade do preço. E secretário, como é que é possível tirar a identidade? Tem também o cartão ID Jovem Virtual. Como é que o interessado deve fazer? É muito simples. Baixa no seu smartphone o aplicativo ID Jovem. Você coloca lá ID Jovem e aí gratuitamente você consegue baixar esse aplicativo. Se você preferir, também pode ir no site da Caixa Econômica Federal. Muito simples. Quatro informações são necessárias. O NIS, o número de identificação social, aquele de nove dígitos, o nome da mãe, a sua data de nascimento e o seu nome completo. Gerada a sua identidade jovem, com o seu documento oficial com foto, você passa a ter direito e acesso a todos esses benefícios já citados. Hoje nós acompanhamos um estudante que usou a ID Jovem Virtual pela primeira vez. Secretário, vamos ouvir junto a reportagem de Warby Khalil? Vamos lá. Acompanhamos o jovem Jornan Rocha, estudante universitário que está inscrito no programa ID Jovem. Ele foi usar o aplicativo pela primeira vez. Oi. Você acompanhou ao vivo um trecho da Voz do Brasil, programa de rádio que vai ao ar de segunda às sextas, 19h. A Voz do Brasil leva a você às últimas notícias do governo federal e hoje está sendo apresentada pelos jornalistas Aeto Medeiros e Gabriela Mendes. Cais do Valongo é declarado Patrimônio Mundial da Humanidade. O título enfatiza o caráter de memória que o local tem e que remete a um dos mais graves crimes contra a humanidade, a escravidão. Entre tantas atrações, na zona portuária do Rio de Janeiro, tem um lugar que chama a atenção. O Cais do Valongo foi a principal porta de entrada de africanos, trazidos à força ao país no século XIX. O local simboliza a dor e a resistência dos escravos, mas é também berço de grandes movimentos que ajudaram a formar a cultura brasileira. O Cais do Valongo é agora Patrimônio Mundial da Humanidade. O título foi dado pelo Comitê da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. O Cais do Valongo representa, na verdade, a resistência do povo africano, de todo afrodescendente, que de alguma forma, ainda hoje, luta para vencer na vida. E tem que lutar muito. É um peso bastante forte de um reconhecimento, de um resgate, de um lado escuro da nossa humanidade. O Cais do Valongo foi construído em 1811 e recebeu cerca de um milhão de escravos africanos. Mas foi só em 2011, durante as obras de revitalização da zona portuária aqui do Rio, é que foram encontrados vestígios dos escravos. No local, havia brincos, colares, calçados, entre outros objetos. Memórias que, a partir de agora, não serão mais esquecidas. Mari Lúcia é diretora cultural do quilombo Pedra do Sal, reconhecido pela Fundação Palmares em 2005, na zona portuária do Rio. Neta de escravos, Mari Lúcia é símbolo vivo da luta pelo reconhecimento do Cais do Valongo. O mundo nos reconhecer é muito importante, mas o Brasil também nos reconhecer é mais importante ainda. Os quilombos do Brasil, os descendentes de africanos escravizados, são mais de 5 mil e pouquíssimos são titulados. Nós, quilombolas, descendentes de escravos, nós queremos ser reconhecidos mundialmente e dentro do nosso país. Com o Valongo sendo reconhecido como patrimônio da humanidade pela Unesco, isso traz visibilidade para o país e para a população negra brasileira, né? A nossa história está sendo contada como realmente ela é. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está em nossa página na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto